Atenção empresário, empresária, você pode estar cometendo esse erro. É muito importante você entender, lucro não é salário do dono da empresa, da dona da empresa. Fica comigo até o final que eu quero te ajudar a entender isso e o quanto isso pode estar impactando negativamente no seu negócio se você estiver fazendo essa confusão. Antes, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e é claro, deixe sua dúvida, seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Mas vamos lá, é importante o empresário, o empreendedor, a empresária entender de não misturar despesa pessoal com despesa da empresa. Por que isso é importante? Porque senão você acaba confundindo e retirando o possível lucro da sua empresa com despesas pessoais. Então entender que lucro da empresa é um resultado, resultado de todas as suas receitas menos as suas despesas, que dá um resultado positivo ou pode ser até negativo, que seria prejuízo. Mas dando positivo é lucro. E quando o empresário e a empresária misturam as despesas, o que acaba acontecendo? Ele acaba retirando um valor no final do mês muito superior ao que seria um salário para o dono da empresa, que é a chamada retirada pro labore. O que é importante o empresário e empresária entender? Fixar um valor de salário de retirada pro labore, que é o valor para que você exerça a função ali de administrador, de gerente da sua empresa ou de vendedor, porque o empresário e a empresária acabam fazendo um pouco de tudo, mas estabelecer um salário e não misturar com o lucro da empresa. Porque quando você não estabelece esse valor, possivelmente você está retirando o lucro. E isso, no final, gera um desconforto, gera uma retirada de caixa, às vezes até muito superior do que a capacidade financeira da sua empresa. Então, entender que lucro da empresa é o lucro da empresa. Mas, Guto, eu sou o dono da empresa, esse lucro não é meu? Sim, mas após feita a operação, receita, despesa e dentro da despesa, o salário do dono da empresa tem que estar ali fixado, e a gente tem um conteúdo, não vou entrar nesse mérito de como fixar o salário do dono da empresa, vou deixar o link para você, mas, enfim, receita menos despesa, incluso o salário do dono, lucro. Esse lucro, o dono da empresa vai definir, a dona da empresa vai definir se você vai reinvestir na empresa ou se você vai distribuir. Mas, durante o dia a dia ali, do seu negócio, na correria, não misturar, não começar a retirar dinheiro a mais para despesas pessoais. Por quê? Porque você pode estar consumindo lucro. E aí fica com aquela sensação que a gente está acostumado a ouvir do empresário e do empreendedor. Poxa, eu tenho um bom faturamento, eu tenho uma boa empresa, mas eu não vejo a cor do dinheiro, eu não vejo lucro. E é comum, ao fazer uma análise um pouco mais detalhada, identificar o primeiro vilão e o primeiro problema, que é misturar as despesas pessoais com a despesa da empresa. Ou seja, não ter um salário. E misturar e retirar todo o lucro para despesas pessoais. Então, entendendo isso, empresário e empreendedor, eu tenho certeza que vai ajudar a sua empresa a melhorar o resultado dela e levar em conta uma frase que sempre gosto de dizer, empresa rica, depois o sócio rico. Então, em primeiro lugar, vamos deixar a empresa rica, vamos deixá-la com lucro e aí sim definir como que esse sócio vai distribuir esse lucro. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado, possa ter feito sentido para você. Se ficou alguma dúvida, pergunte aqui para nós, que eu terei o maior prazer em te ajudar. Te aguardo no próximo conteúdo. Sucesso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!